Cara, sem dúvida que um dos grandes flops que a gente teve na WWE foi do Bob Rude, né? O Bob Rude, como campeão do NXT, era tratado ali como o novo Triple Age, mesmo já sendo meio velho, né? A elegância dele, as promos, invalidades construídas, a entrada principalmente, né? Glorioso! Então, assim, quando ele chega no main roster, chega até a virar campeão dos Estados Unidos, mas depois disso, não engrenava em tags, não engrenava em individual, teve algumas lesões. Foi um flopasso o Bob Rude, pra quem imaginava coisas grandes pra ele, e eu sei que tinha muita gente que imaginava. Apolo Cruz, dá pra chamar de flop também, porque o Apolo Cruz sempre foi um cara extremamente talentoso, e mesmo assim não venceu nada na NXT, mas pegou também uma geração complicada ali, era uma competição grande. Agora, no roster principal, teve tile shots até que rápido, vocês vão lembrar lá que quando ele chega no main roster, já começa uma rivalidade com o Miz, parecendo até que ele venceria ela, não rola. E também teve mudanças de personagem, já fez parte de Edge Stables, já fez Hill Turn, teve o comandante Assis ajudando ele, e mesmo assim, mesmo com outro personagem, várias formas diferentes, vitória em Wrestlemania, continuou tão ruim, mas tão ruim, que teve que voltar pra NXT, onde ele lá perde também outras vezes, né? Então, esse é um flop também. GGP, pra pegar um dos antigos, né? O GGP da WCW foi um cara lendário, um cara ali que ganhou títulos, um cara que muitas pessoas ali se inspiraram nos anos seguintes, mas na WWE ele nunca foi bem tratado, né? Porque na verdade, vários lutadores da WCW não foram tratados da mesma maneira na WWE, e será meio óbvio, né? Eles perderam a guerra, eles não vão se destacar mais do que os caras que venceram a guerra deles. Mas mesmo assim, o GGP eu acho que foi o mais desprezado ali, dentre os caras que chegaram na WWE, foi um baila no flop, né? TJP, ou TJPerkers, lembra dele? Pra mim é um flop, por quê? Porque ele ganhou o torneio Cruzeway, um torneio muito bem feito, muito bem falado, elogiado, e ele foi o campeão, na final ele venceu lá o Glenn Metallic, né? E aí, pô, ele ia começar a divisão ali, sendo a cara daquela divisão Cruzeway, e perdeu até que relativamente rápido o seu reinado, e depois nunca engrenou mais, né? O detalhe é que ele tinha uma cara de garoto, mas ele já chega com 30 anos já, quando ele chegou como campeão Cruzeway, né? Então já se imaginava, talvez, que se ele não enganasse logo no comecinho, ia ficar tarde depois e realmente ficou, né? TJP realmente foi uma surpresa pra mim, esperava mais. Shinsuke Nakamura, esse aqui é flop, por quê? Pela expectativa gerada, é porque se você for pegar a carreira de Nakamura, pô, o cara ali ganhou já o Rumble, o cara já ganhou o título dos Estados Unidos, já ganhou o título intercontinental, já ganhou o título de tag, você ganhou também, nem lembro se ganhou o título de tag, deve ter ganhado com o Cesar, alguma coisa assim. Então assim, ele tem uma carreira vitoriosa, teve ali vitórias contra Cena, teve vitórias contra Randy Orton, né? Superou o Roman Reigns no Rumble, teve vários momentos bons. O problema é a expectativa, a mídia jogada em cima do Nakamura. Era um cara que se olhava ali como o main eventer de Wrestlemania, como campeão mundial da WWE. E não, né? Ele teve várias style shots por mundiais na WWE, perdeu ali pra Mahal, né? E perdeu pra AJ Styles, então não teve a capacidade de pegar o que era o grande objetivo dele, o que era, o que todo mundo dizia que teria, né? Reinados decepcionantes, vários sumiços, poucas defesas, combates ali, bem esquecíveis, né? Nenhum grande combate magnífico na WWE. No próprio NXT você vai ter aquele com o Zen e depois vários combates ok. Então, foi um flop nesse sentido, a expectativa dele não foi cumprida. Austin Irving, cara. Esse aqui complicou, né? Porque primeiro na NXT, né? Esperava-se que ele poderia ser um campeão na NXT. Não rolou, mas a competição era forte. Ele saiu só com o olho inchado lá, depois de levar uma ajoelhada do Nakamura. Não lembro se era o olho, se era o nariz ou as duas coisas. Depois de Divisão Cruzeway. Pô, esse cara foi feito pra Divisão Cruzeway. Ele vai ser o cara que vai acabar com a linha do Neville. Não rolou. Perdeu ali três defesas, né? Parece que pro Neville. E o Neville levou a melhor conseguindo aí se permanecer como campeão Cruzeway. O Tozawa conseguiu acabar com a linha do Neville e depois perder. Mas o Austin Irving não. Teve problemas de backstage. Foi demitido e depois aí, então, nunca mais apareceu na WWE. Fez várias críticas e tal. Foi um flop, né? Esperava-se mais o Austin Irving. Pra voltar a mais um mais antigo. Mr. Kennedy, né? Mr. Kennedy é outro aí que a WWE via grande potencial. Ia ser um grande rio ali no mínimo de Midcard ou Mundial. Tanto que ganhou a pasta do Money in the Bank em 2007. E tinha tudo ali, então, pra ser o... Não lembro se foi de 2006 ou 2007, na verdade, aqui. Enfim, depois tem que pesquisar. Mas, de qualquer forma, tinha tudo pra ser o próximo campeão, né? Acabou perdendo a pasta pro Ed, que virou o campeão, no caso. E o Mr. Kennedy ficou puxando o dedo ali, sem nada, né? Uma carreira bem esquecida. Depois foi pra Chenier e tal. Não rolou, né? Mr. Kennedy deu uma bala numa flopada. Bodalas! Pois é, o Bodalas... Está entre aqueles campeões do NXT que, até os dias de hoje, não conseguiu grandes coisas na WWE, né? Eu citei o Bob Rude, campeão do NXT, ainda ganhou títulos de Midcard. Eu citei o Nakamura, títulos de Midcard, Royal Rumble. Big E, depois aí, surpreendentemente, vira campeão mundial também. Mr. Money in the Bank. Então, você vai puxar um currículo de campeões do NXT que, depois, foram pro main roster. E se deram bem. Tomasso Champ e Johnny Gargano, não dá pra falar ainda que é começo de carreira deles aí no main roster. E o Adam Cole saiu da companhia. Agora, o Bodalas... Olha, campeão do NXT, chegou até bem impulsionado no comecinho e, depois, virou um jobber dos jobbers. Virou uma piada. Realmente, foi uma piada o Bodalas. Hoje, provavelmente, ele deve ser o Uncle Howard. Talvez, ele consiga melhorar a carreira dele, se ele realmente for o Uncle Howard. Mas, como o Bodalas, não rolou, né? The Association, né? Esses aqui, foi espetacular, cara. Conor, Victor, The Association. Os caras ficaram campeões de duplas da NXT 364 dias. Quando ia completar um ano, perderam lá para os Lucha Dragons, né? Do Kalisto e do Sin Cara. Depois, ficaram uns dois meses promovendo ali que tava chegando o Association. Nossa, tá chegando uma tag aí. Que, meu Deus. E eles ficavam humilhando outras lendas ali do passado. Outras tags do passado nas promos que eles faziam. Cara, quando eles tiveram a primeira derrota. Se eu não me engano, foi pro The Time Prime Players. Lá do Titus O'Neil com o Derri Young. Depois daquilo, foi uma jobação que eles tiveram. Não é que, tipo assim, ah, não, deram só uma segurada no push. Não. Eles não tinham nem mais a capacidade de ser competitivos. Nem que eles tiveram uma tile shot e perderam uma tile shot. Cara, eles perderam pra qualquer tag. Qualquer porcaria ali. Era a tag mais jobber que se tinha. Uma das mais bem promovidas e dominantes. Se tornou uma tag, assim, ridícula. Parece que eles pegaram uma punição infinita na WWE. Depois ali, modificaram personagens. Fizeram umas coisas diferentes. Mas nunca rendeu nada. Até hoje eu tenho que entender que mistério foi esse do Association. Que realmente virou uma porcaria, né? E pra encerrar, temos o Vladimir Kozlov, né? Vladimir Kozlov muito bem promovido ali. Ele foi um personagem russo. Ele depois ali teve momentos fortes contra a Triple Age. O caso mais clássico era ele derrotando o Undertaker limpo num episódio do SmackDown. Que todo mundo ficou chocado. Falou, caramba. Querem realmente aí fazer esse cara ser um dos grandes. Porque derrotou o Undertaker limpo, meu amigo. Num SmackDownzinho, né? E depois, meus amigos. Só foi deglingolando a carreira. Virou ali tag do Santino Marela. Virou palhaço. Virou jobber. E depois foi demitido e virou dublê de filme, né? Então, esse aí foi outro aí que foi bem construído. E flopou. Vai ter outros. A gente vai lembrar. O Lorde Tensai, né? Dá pra ser mencionado aqui que foi um grande flop. Fandango. Dá pra dizer que foi um flop também. E outros ainda que vão flopar aí ao longo da carreira. Vocês podem deixar nos comentários.